Marcelão, esse cenário ruim para Gerdau e similares pode ser um bom cenário para Kepler-Weber? No sentido de barateamento de mão de obra, sim. Se você considerar barateamento de mão de obra, sim. É que eu acho que o cenário da Kepler-Weber leva em consideração mais do que o barateamento de mão de obra. Se você olhar o cenário que está o agro, é possível que você consiga pintar um horizonte de investimento para o agro, não dos mais positivos. O agro começa a ter algum nível de problema recentemente. A gente começa a ver isso aí bem impresso ali no PIB do agro. Sim, que vem crescendo há bastante tempo, mas aquilo ali pode gerar uma dinâmica não tão positiva. A gente vê um exemplo clássico aqui do portfólio, que a gente pode ver, e a Kepler-Weber, diga de passagem, veio de uma precificação ridiculamente lá em cima, que foi comentado nas análises do canal. Então, acho eu que pegar e buscar gatilho já barateou um pedaço do meu custo ali de insumo de produção, talvez seja um pouco short-sided, talvez seja um pouco empolgação demais por um delta da operação. Não adianta eu ter redução... Primeira coisa, eu tenho redução do custo de produção para mim, do insumo para mim, eu tenho redução de custo de insumo para todos os meus competidores. Então, não é uma coisa que é exclusiva minha. Não é que eu ganhei qualidade porque eu estou negociando melhor o preço de aço ou qualquer coisa. É porque baixou o preço generalizado para todos. Então, assim, isso daí é o primeiro ponto. Não beneficia só ela. Beneficia ela e tudo que é possível o competidor que faça, silo, que faça qualquer tipo de modelo de armazenagem. Esse é o ponto um. O ponto dois é que, se você olhar a dinâmica do agro nesse momento, não é a dinâmica que está com a maior força do mundo. A gente vem do agro num momento muito extremamente positivo e que começa a mostrar sinal de arrefecimento, dificuldade, baqueada e por aí vai. Então, talvez, talvez não seja o horizonte de investimento, de operações de agro que iriam vir a comprar as estruturas feitas pela Kepler Weber, de armazenamento, distribuição e por aí vai. Que talvez não seja o melhor cenário especialmente vindo de um momento muito positivo da operação. Por mais que a gente tenha um cenário que, para eles, entregue um resultado resiliente, eu estou vindo de um momento de uma empolgação gigantesca com o Kepler Weber. A gente tem análise daquele momento onde estava batendo no pico da qualidade operacional. Tem no canal. Eu lembro de ver a análise do pico da qualidade operacional. Então, assim, eu não estou vindo de baixo para o resultado resiliente. Eu estou vindo de cima, lá do pico, para um resultado que eu acho que mostra um cenário, uma dinâmica médio e longo prazo, não das mais positivas para a demanda pelo que ela faz. Então, assim, sim, barateamento do custo de produção ajuda ela? Sim, ajuda ela e as concorrentes. Pode aumentar a margem dela? Pode aumentar a margem dela. A questão é como é que isso daí, a disputa talvez faça com que ela aproveite essa baixa de margem para disputar mais o preço, junto com as concorrentes? Ou, talvez, escolha ter uma redução no volume vendido, no faturamento. Isso daí a gente viu acontecer com a Romy. Certo? Então, assim, vale a pena. Então, a gente dá uma olhada nas análises da Romy, porque acaba sendo próxima ali a questão, uma mais vinculada à produção de cereal, a outra mais agro, mas de qualquer forma. Quando você vê aquele cenário de cada vez mais dificuldade para investimento no agro, você vai ter um cenário parecido com o da Romy, onde ela vai escolher margem ou faturamento. E não é a escolha mais confortável para fazer. Certo? Você começa a ver aquilo ali cada vez mais e vai apetar o resultado. Não acho que dá para contar com o fato da queda do preço do aço como algo que faça a Kepler-Weber virar, a Kepler-Weber virar uma opção interessante de investimento. Mas a gente tem análise recente, se não me engano, e a gente tem análise do mês passado. E a gente vai continuar analisando eventualmente. É uma operação bem específica, de um setor bem específico, que você não consegue acessar de qualquer forma, então, eventualmente, é interessante avaliar. O segundo trimestre está analisado no canal, não lembro da análise. Tá?